E aí, men, beleza? Juan aqui falando Passando pra agradecer, cara Tô no trampo aqui Tô aqui dentro do carro E é isso aí, men Pra cima E te mostrar aí os resultados Da semana Como que O que ocorreu aí Você tá doido Tô trabalhando a noite agora, né Troquei aí Tô trocando o dia pela noite Pra poder Durante o dia ter um tempo melhor Pra estudar Acompanhar o mercado, né Acompanhar o grupo lá Que, ó Você joga umas charadas Lá no grupo lá, men Que quem pega, pega, mano Quem não pega Fica meio que voando, né, mano Pô Só agradecer, cara Na moral mesmo Agradecer por tudo aí E que E pra cima Esse daqui é o TQM5 Né O perfil M5 E eu vou fazer outras contas Aqui Já até fiz, né Tem essas contas aqui E vou colocar elas aí Pra rodar também Né Colocar uma aí TQM1 Uma TQM4 Né TQM10 Vou arriscar uma lá No TQM6 Que é agressivão, né É, mas É isso aí, cara É isso aí Mas Obrigado mesmo, né Obrigado aí por tudo, cara Obrigado aí Pela oportunidade De estar participando Com você aí No projeto De Ter me ensinado O que me ensinou Entendeu? Que não é só Pra que Do que eu faço, né Que nem Uma coisa que você me ensinou Que o trade Ele é profissão Então, assim E eu não tô levando isso Só pra profissão, né Eu tô levando isso Pra vida também Minha vida melhorou Meu jeito de ser melhorou Hoje eu até leio, cara Livro Eu não lia livro Mas, cara Só agradecer mesmo Agradeço por tudo aí Agradeço pelas oportunidades Você me deu Eu abracei todas Você pode ter certeza E De agora pra frente Você pode ter certeza Que eu vou estar Bem mais presente Também agora Beleza, meu? E vamos pra cima, cara Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima mesmo